Boa noite! Para casais também, inclusive cursos de capacitação. Só que hoje o nosso tema será o coar, a ginástica do amor, certo? E o que vocês vão aprender aqui hoje? O foco vai ser o coar feminino. Eu também trabalho com o coar masculino e tem também uma versão para o público homossexual, certo? Só que hoje eu vim falar sobre o coar feminino, certo? Mas aí os homens que estão aí presentes vão conseguir dar uma adaptada e na hora de fazer os exercícios também vai ficar fácil, vai ficar tranquilo, certo? Então, o que vocês vão aprender aqui hoje? Vocês vão aprender como enlouquecer o homem na cama com as 17 manobras do neocampoar. Vão aprender também como melhorar a sexualidade, como cuidar da saúde íntima, saúde sexual, saúde genital, isso é muito importante também. Como fazer exercícios físicos para movimentar o canal vaginal, aqueles movimentos enlouquecedores. Vou ensinar também um exercício que vai ser com coláquio calandês. E vocês vão, depois, no final, tirar as suas próprias conclusões e vocês vão me contar se o neocampoar é mesmo diferente do pontuarismo ou se é apenas mais um infeliz mentiroso. Essa é a estratégia de marketing, certo? A gente vê que tem muito marketing mentiroso no mercado, né? E, ao final, vocês vão me contar se é diferente ou não, certo? Então, antes da gente começar, eu vou contar rapidinho para vocês como é que eu vim parar aqui. Primeiro, eu fiquei grávida, eu tinha 14 anos. Isso foi em 94. E, nessa época, eu sofri muito. Por quê? Imagina isso. Há 21 anos atrás, uma pessoa, uma adolescente de 14 anos. E eu sofri muito. Eu tive que trocar três vezes de escola, porque eu era apontada, né? A multinha que não prestava. Eu perdi as minhas amigas. Ninguém queria deixar minhas filhas andando comigo. Enfim, resumindo, nesse período eu tive depressão e eu acordei 40 quilos. E, com esses 40 quilos, a minha autoestima ficou detonada. Eu me achava um lixo. Resumindo aqui a história para vocês. E, com isso, com esses 40 quilos, o que aconteceu? Eu também tive incontinência urinária. Ou seja, eu perdi o xixi na hora que eu espirrava, na hora que eu descia. Às vezes, até mesmo na hora que eu levantava. Simplesmente o fato de levantar, eu já soltava o xixi na calcinha. Então, com isso, meu convívio social ficou muito mais reduzido. Eu não queria sair de casa, porque eu ficava muito super preocupada se eu ia fazer xixi, se eu ia dar conta de se segurar. Sei que foi uma época que eu sofri muito. E, quando meu filho nasceu, que foi em 96, a minha ginecologista me ensinou a fazer uns exercícios vaginais. Ela disse que eram muitos exercícios de quígão na época. Eu nem procurei saber. Eu sei que eu fiz esses exercícios com a vagina. Em pouco tempo, eu consegui segurar o meu xixi de volta. Só que eu ainda não tinha prazer. Eu não tinha orgasmo. Só que, imagina, eu ganhei neném. Ele tinha feito 20 dias que eu fiz de 15 anos. Eu até brinco. Eu falo que eu não tive festa de 15 anos. Foi o meu filho, o meu presente de 15 anos. As meninas têm festas, aquelas coisas dolorosas. E o que eu fiz foi ganhar neném. Foi o meu presente de Deus. E, como é que eu ia chegar? Falar, nossa, eu não tenho prazer. Eu não tenho esse tal desse orgasmo. Eu sou infeliz. Eu acho que eu sou frígida. Eu não gosto de sexo. Eu tenho dor na hora da relação sexual. Eu não podia falar isso. Então, eu sofri muito tempo calada com tudo isso que acontecia comigo. E, no final de 96, eu fui levar o meu filho para cortar o cabelo. Eu encontrei uma manchete dizendo assim, se a gente praticasse os exercícios vaginais, durante 5 minutos, todos os dias, em pouco tempo, a gente conseguia ter orgasmo. Conseguia ter prazer na hora da relação sexual. E com o que eu fiz? Eu fiz esses exercícios. Usei também o vibrador. E dentro de mais ou menos um mês, um mês e meio, eu tive o meu primeiro orgasmo. E eu posso dizer assim que a minha vida mudou. Eu tive uma vida pré-orgasmo e uma vida paus-orgasmo. Por quê? Quando a gente tem orgasmo, a gente dera uma série de hormônios, serotonina, endorfina. Então, a gente fica mais feliz, fica de bem com a vida, a gente fica mais alegre, a pele fica mais bonita. E as pessoas começaram a perceber que estavam acontecendo comigo, a minha autoestima melhorando. E começaram a me perguntar o que eu andava fazendo. Aí, eu entrei na área das terapias alternativas. E, quando foi no ano de 2000, eu comecei a dar os meus primeiros cursos de neopankoar. Só que, na época, eu chamava de pankoarismo terapêutico. Porque eu sempre trabalhei nessa linha terapêutica. E, enfim, atualmente, como eu já falei para vocês, eu trabalho com mais de 70 cursos. Atualmente, também, eu tenho um programa na Rádio Desejo Secreto, o quadro Pergunte a Sérgio Solta, toda terça-feira, às 15 horas, ao vivo. Eu consegui, em 2012, sair no programa do Fantástico, com as aulas de Escriptiz e Polidense. Eu sou escritora com os três livros publicados. Eu tenho uma nova graduação em Sexologia. Eu, atualmente, estou finalizando também uma fase da graduação em Fissioterapia na Saúde da Mulher. E, para que eu conto tudo isso para vocês? Para que eu compartilho a minha história? Para mostrar, simplesmente, que se eu conseguir fazer tudo isso, se eu conseguir chegar onde eu estou, vocês também podem. Vocês conseguem. Todo mundo consegue fazer exercício vaginal. Todo mundo consegue mudar a vida. depende, simplesmente, das escolhas que vocês fazem, certo? Então, eu mudei, ao longo desses anos, eu ajudo muitas pessoas. Já ajudei mais de 150 mil pessoas, ao longo desses anos. E, se eu conseguir, se elas conseguem, vocês também podem. Vocês também conseguem. E, aí, eu pergunto duas coisas para vocês. Por que vocês, então, já que a gente pode, consegue fazer tudo o que a gente quiser, por que vocês se contentam em ser objeto sexual dos homens? Por que as mulheres se contentam só com dar prazer para o parceiro? Se a gente pode e merece ter prazer na hora da relação sexual, o orgasmo é lindo, gente. Todo mundo merece passar por isso, experimentar esse momento do orgasmo. E, eu faço mais uma outra pergunta. Por que vocês se contentam, aí, com migalhos de amor? Se a gente pode ter um amor pleno, um amor completo, um amor verdadeiro, e ser realmente feliz. E, tem pessoas que se contentam com isso, por questão financeira, com comodismo financeiro, por status. Eu pergunto pra você, por que você se contenta com isso? Então, eu penso que está na hora de você pensar o que você anda fazendo na sua vida, rever os conceitos. E, eu estou aqui, justamente, para te mostrar que existe, sim, uma luz no fim do meu. Vocês podem ser felizes, vocês merecem ter amor na vida de vocês. E, essa luz, quem sabe, vocês não conseguem com o neocampoar, a ginástica do amor, certo? E, então, vamos começar. O que é o neocampoar? Neocampoar é uma atividade física, holística. Por que holística? Porque tem exercícios também de terapias corporais e terapias energéticas também. E o objetivo do neocampoar é a gente fortalecer os 11 músculos do complexo muscular que a gente tem. As pessoas falam por aí só sobre o músculo PC. Não, a gente tem 11 músculos no nosso canal vaginal. No meu livro, eu tenho um capítulo só falando sobre todos esses músculos, certo? O nome de cada um. Então, quando a gente fortalece todos os músculos superficiais que são 6 e todos os músculos profundos que são mais 5, que aí totalizam 11, a gente consegue ter 3 grandes grupos de benefícios. Então, por que você, mulher, tem que fazer os exercícios do neocampoar? Vou dar aqui 3 motivos pra você, certo? Primeiro motivo, sim, enlouquecer o homem na cama. Por quê? Quando a gente fortalece todos esses músculos, a gente consegue, sim, enlouquecer o homem na cama, certo? Outro motivo, melhorar a sexualidade. Sim, a gente consegue receber muitas distinções sexuais femininas, disse, né, masculinas, só que hoje não vou falar sobre esse tópico masculino. E a gente consegue, sim, cuidar da nossa saúde íntima, certo? Na fisioterapia uroginecológica, a gente trabalha, sim, com exercícios vaginais para tratar algumas disfunções, certo? Tanto na área da saúde, quanto na área da sexualidade da mulher também. E com essas pesquisas, a gente descobriu que tinha vários erros do bucoarismo, inclusive um erro, assim, que é muito divulgado é a questão dos anéis vaginais. Não existem anéis vaginais. Aqui o negócio de primeira atuação, quando é o terceiro anel, não existe. No meu canal do YouTube, tem um vídeo, eu falo sobre os 10 erros do meu bucoar, só que na realidade são 11 erros. E um deles é isso, aí lá tem mais detalhes sobre essa questão dos anéis vaginais, certo? E com as pesquisas, né, ele descobriu os erros, fez uma visão, então, científica e reformulada dos antigos exercícios do bucoarismo, e basou isso em anatomia, fisiologia do exercício e cinesiologia também. Voltando aos benefícios, eu falei para vocês, três mulheres, aí tem três benefícios de se fazer os exercícios do neocompoar. Então, vamos lá. O primeiro grande grupo de benefícios é a gente, sim, enlouquecer o homem na cama. Por quê? Se a gente vai saber fazer manobras, por que a gente não vai enlouquecer o homem na cama, certo? E uma das principais diferenças é por quê? O bucoarismo é ensinado apenas oito manobras vaginais. E no neocompoar, quando a gente fortalece todos os músculos superficiais, os músculos profundos, a gente consegue executar dezessete manobras vaginais. Quando eu falo de manobras, eu quero me dizer, por exemplo, reviginar, sugar, ordenhar, expelir, e isso eu quero falar quando eu me refiro a manobra, certo? E exemplos aqui de manobras do neocompoar? A gente tem, por exemplo, turquesa, skol, contração contínua e ondulação tâmica. Só que ao total são dezessete manobras, certo? Aí eu pergunto para você, mulher, você quer aprender só oito manobras, oito formas de contrair a vagina e deixar o homem louco? Ou você prefere aprender dezessete manobras, dezessete formas de aí contrair a vagina e deixar esse homem louco na cama? Ao longo desses anos que eu trabalho com essa técnica, as minhas alunas preferem, sim, dezessete manobras. Eu sempre brinco, falo que é uma manobra para cada mês, né, do ano, e aí a gente fica aí com um ano e meio mais ou menos de... alimentando, né, a vida sexual com essas manobras diferentes. E outro benefício também, ainda, na área de seduzir e enlouquecer o homem na cama. Com a execução das manobras, a gente precisa soltar o quadril. Por exemplo, precisa fazer movimentações, soltura corporal mesmo. e com essa soltura corporal, a gente ganha uma coisa que as minhas alunas chamam de xíndia de cama. O que é isso? É a mulher ir por cima, saber mexer, né, ser mais ativa na hora da relação sexual. E que homem que não gosta da mulher que vai por cima, que mexe, que até quebra? Nossa, os homens ficam loucos. Então, mais motivo. E terceiro motivo, ainda no benefício de enlouquecer o homem na cama. Gente, a vagina, ela fica mais apertada. Então, aquela sensação de vagina larga, de falta de fricção, às vezes, né, isso acontece por incompatibilidade. Do mesmo forma que os homens têm pênis PMG, as vaginas também têm PMG. Lá na minha cidade de Goiânia, tem uma médica que ela tem um aparelho e faz essa medição, não sei na cidade de vocês. Então, às vezes, as pessoas têm essa falta de fricção na hora da relação sexual por conta dessa incompatibilidade, né, por exemplo, o pênis do parceiro é B e a vagina da mulher é G. Aí, na hora da relação, fica-se meio um buraco negro, né, meio barro, sem muito contato, né. Às vezes, também é por conta do período da primatéria, que seria a pré-menopausa. As mulheres com 35 anos de idade, elas já começam a sofrer uma série de alterações hormonais e essas alterações interferem-se na musculatura vaginal também, porque é músculo, certo? E muitas mulheres têm essa sensação de vagina larga também depois do parto, parto normal. Então, os exercícios, eles fazem a mesma coisa de quando a gente vai pra academia. Eles promovem uma hipertrofia muscular. Sabe quando a gente vai pra academia treina bumbum? Mulheres, né, bumbum não aumenta, não define? A coxa, né, aumenta, define, os homens gostam muito de treinar bíceps. Tudo não aumenta? A vagina também acontece a mesma coisa, só que a definição, ela é para dentro. Então, a vagina fica assim, mais apertada, porque o músculo aumenta de tamanho como na academia, certo? Então, a gente viu que tem três jeitos aí de enlouquecer o homem na cama. Por quê? Aprende 17 manobras, fica com o quadro solto, então tem a gíndula de cama e consegue, né, ter aí esse benefício de ficar com a vagina mais apertada, mais hipertrofiada. e, gente, aqui eu gostaria também de lembrar que é a mesma coisa da academia, então não tem como fazer milagre, não tem como ficar aqui em 40 minutos e, pô, quem dera, né, se todo mundo já saísse dando forte, com a vagina e permalhada, eu ia ser a de best professora do mundo. Não tem como, por isso que, por exemplo, o meu programa de treinamento, ele é dividido em livro, tem os exercícios do primeiro mês, divididos por semana, primeira semana, você sabe tudo que você tem que fazer, segunda semana, todos os exercícios, terceira e quarta semana. E tem o DVD também, com o segundo e terceiro mês, ao todo são 166 exercícios para esses três meses de treinamento. Por isso que eu falo que é o mesmo processo da academia, certo? A gente precisa de malhar, fazer a musculação vaginal, não é de uma hora para a outra, certo? Então, temos esses benefícios na hora de seduzir o homem na cama. E como é que a gente melhora a sexualidade? Como é que você, mulher, pode melhorar a sua sexualidade com a prática dos exercícios? Primeira coisa, a gente vai tratar problemas que são chamados de disfunções sexuais femininas. O que é isso? A gente tem, por exemplo, o vaginismo, que é aquela vagina contraída, que impede ou dificulta da penetração. tem a desbaronia, que é a dor durante a relação sexual. Eu falei para vocês que eu também sentia isso. E a gente tem os casos de anorgasmia, certo? No livro tem a explicação e no meu canal do YouTube na semana que vem eu já montei essa aula e a gente vai estar disponibilizando para vocês a aula gratuita falando também sobre esses exercícios, certo? E então, só aqui resumindo os casos da anorgasmia. A gente consegue resolver os casos de anorgasmia total, que é aquela mulher que ela não tem nem vontade de ter relação sexual. E o que que antigamente se chamava? Se chamava de frigidez. E era o que eu achava que eu tinha naquela época que eu contei para vocês. Então, a gente consegue reverter esses casos de frigidez. A gente consegue reverter a anorgasmia do clitóris. O que que é isso? Aquela mulher, ela até que tem vontade de ter relação sexual, ela fica excitada, só que ela não chega ao orgasmo nem com estímulo do clitóris. Então, com os exercícios, ela vai ter sim o orgasmo clitoriano. A gente consegue também reverter os quadros de anorgasmia vaginal. O que que é isso? Sabe aquela mulher que ela goza quando o parceiro estimula o clitóris ou faz sexo oral ou com a mão mesmo? Só que ela não tem orgasmo com a penetração, que as pessoas chamam até de orgasmo vaginal, orgasmo do ponto G? Então, com os exercícios, a gente consegue sim dar essa mulher o orgasmo com a penetração, ou seja, o orgasmo com o ponto G, certo? E a gente também consegue trazer o famoso orgasmo múltiplo, que é o orgasmo que só a mulher consegue ter vários orgasmos numa mesma relação sexual, certo? E o orgasmo simultâneo também. O orgasmo simultâneo é aquele que a mulher e o homem têm durante o mesmo momento, certo? Por isso que os exercícios sim, melhoram a sua sexualidade também. E melhoram também a saúde da mulher, a saúde íntima. Aqui a gente tem 23 benefícios na questão da saúde da mulher. Não vou falar sobre todos eles, só que a mesma coisa, no livro tem um capítulo só sobre os exercícios e no meu canal do YouTube. Tem as aulas online gratuitas, porque eu também dou aulas tanto no kit, né, do livro DVD, com a aula online também, certo? Então, assim, só resumindo alguns benefícios na saúde da mulher. Escasso de incontinência urinária, que é a perda de xixi, queda de útero, queda de vestígio, queda do canal do reto, cólica menstrual, TPM, essas coisas que envolvem mesmo a saúde íntima. Falta de lubrificação nos períodos da menopausa, flacidez pós-parto, diástase do reto abdominal. Então, a gente tem vários benefícios, são 23 benefícios na área da saúde da mulher também, certo? Então, com a técnica, a gente faz o quê? Cura, resolve essas três áreas, né? Quem está aí com relacionamento, humor, esquentando aquela coisa assim, bem enxoso, com as manobras, com a vagina mais apertada, a mulher consegue, né, deixar esse homem louco. A gente consegue melhorar a sua sexualidade, porque você vai ter prazer na área da relação sexual e também conseguimos cuidar e prevenir problemas da saúde da mulher, certo? Agora, a gente vai entrar na parte prática também, porque não adianta nada vir pra cá e só me escutar, né? Ficar, imagina, 40 minutos eu falando, falando, falando sozinha sem a gente fazer nada. Então, vocês também vão fazer aí alguns exercícios. E podem ser adaptados homens e mulheres, certo? Como a gente tem um burro misto aqui, vamos fazer todo mundo. O que vocês vão fazer? Daqui a pouquinho, quando eu contar até três, vocês vão se posicionar aí na cadeira de vocês, coluna reta, vão sentir aí o quadril, né, de vocês reto, os ossos cis, que são esses ossinhos aí do bumbum quando a gente senta, né, a gente sente eles. E vocês vão pegar os dois dedinhos aqui e colocar as mulheres na entrada do canal vaginal e os homens, eles vão imaginar que eles vão contrair o ânus e a região do escroto, que é a região do testículo, certo? E mulheres vão imaginar e vão tentar sentir, mexer no dedo essa contraçãozinha vaginal de vocês, certo? Pode sair, tá? Não, né? Dá pra fazer tranquilo. Então, vamos lá no três. Um, dois e três. Foi todo mundo sentando aí posicionada, né, colocou a mão lá na entrada do canal vaginal, quem não colocar em você vai colocar na amiga. O que vocês querem? Colocar em você. Na amiga aí do rato. Todo mundo quer colocar agora nesse próprio, né? Os homens vão imaginar aí contraindo o perímetro e a região aí dos testículos, certo? Então, olha só, mulheres. Concentração, foco. Vamos lá. O que vocês vão fazer? Sentir nos dedos uma contração. Vou fazer aqui a contagem. Contrai vagina, solta. Dois, contrai vagina, solta. Três, contrai vagina, solta. Quatro, contrai, solta. Cinco, contrai, solta. Seis, contrai, solta. Sete, contrai, solta. Oito, contrai, solta. Nove, contrai vagina, homens, contrai períneo, solta. A última vez, contrai, solta. Aqui não dá tempo de perguntar se todo mundo sentiu, se não sentiu, certo? Quem não sentiu, com o passar tempo, vai sentir. E o que vocês vão fazer? Três séries de dez contrações. O que é isso? Fizemos dez, descansa aproximadamente trinta segundos, mais dez, trinta segundos, dez finaliza. Gente, atenção, eu não estou pedindo para vocês fazerem cinquenta contrações, nem cem contrações, muito menos duzentas, nem quinhentas contrações. Por quê? É a mesma coisa da academia. Quero aí saber, quem vai para a academia, mulheres ficam lá fazendo trinta, quarenta, cinquenta, cem, duzentos, quinhentos agachamentos? Impossível, o músculo não dá conta. O músculo fadiga, o músculo lesiona. Homens vão lá, pega, o alter e faz lá cem, duzentas, quinhentas contrações para o bícico. Não faz, então com a vagina, é músculo, é o mesmo processo da academia, por isso que o neocombó é embasado em anatomia e fisiologia do exercício, certo? É a mesma coisa. E se a gente lesiona o músculo do corpo, vai doer. Se a gente lesiona o músculo vaginal, a gente vai ter perda de xigil, perda de orgasmo, dor e até queda aí de órgãos internos. Quem quer ter isso? Tenho certeza que ninguém pega. Então, os exercícios, eles têm que ser feitos sempre três séries de dez, certo? Então, esses exercícios vocês vão fazer aí para sempre, para até fortalecer essa vagina de vocês. Agora, a gente vai fazer um exercício em pé, mas calma, primeiro eu vou explicar, depois vocês vão ficar em pé. Deixa eu até tirar aqui. E ainda bem que não é o exercício, senão eu teria que ficar presa. Aí eu sempre falo para as minhas alunas na hora do exercício, veste a roupa, veste, porque vai que fica presa. Tem que trocar de roupa. Vou virar para trás e rebolar. Então, olha só, daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês ficarem em pé e vocês vão contrair o umbigo bem forte, como se vocês fossem tocar o umbigo lá na comuna, certo? E a gente vai fazer aqui, para andar mais rápido, só cinco contrações. Você contrai e solta, certo? Cinco vezes. Mas na casa de vocês, vocês vão fazer as três séries de dez contrações, certo? Então, vamos lá, no três, todo mundo em pé. Um, dois, três, preparou, posicionou e vamos lá. Um, dois, e contrai o umbigo, contrai, 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 soltou, quatro, contrai, 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 contrai lá na coluna, muja essa barriga, uma barriga negativa aí agora. Soltou. Mais uma vez, contrai, 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 contrai o umbigo, soltou, última vez, e aqui eu vou ter que ter pessoas que estão contraindo assim, levantando. Não é, o tronco fica parado, o umbigo que contrai, vou ficar aqui de lado para vocês verem. Última vez, contrai, 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 soltou, certo? Ainda em pé, o que vocês vão fazer agora? Porque tem muita gente que contrai, só que o que acontece? A pessoa contrai e trava a respiração. Aqui vocês estão vendo que o meubigo contraiu e eu continuo respirando, porque eu estou falando com vocês, porque se eu travasse a respiração, eu nem ia conseguir falar, né? E por que é importante contrair e respirar? Porque, gente, o sexo é movimento, o sexo é respiração, imagina, mulher, vai lá por cima do parceiro, contrai, calma aí, amor, e vai lá, fazer a manobra, né? Imagina, sem respirar. Pensa, né? Não dá, então tem que respirar. Por isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão contrair mais uma vez o umbigo, aí vai cutucar a pessoa aí do lado e falar, e aí, amigo, tá respirando? Porque se conversar, respirou, se não conversar, travou, né? Então, vamos lá. Preparou, né? Contrai o umbigo, contrai, 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 cutucou a pessoa do lado, e aí, tá respirando? E a pessoa não pode só fazer assim, não, né? Fala um pouquinho, tá respirando. Certo? Ótimo, agora mais um movimento, antes de vocês sentarem. a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai fazer a mesma coisa, contrair, flexionar os joelhos e fazer um movimento de redondo da dança do vento. por quê? Porque muitas pessoas conseguem até contrair a vagina, conseguem respirar, só que quando a gente tem que mexer, o músculo, solta. E a mesma coisa, sexo é movimento, imagina, você contrai, aí tem que fazer, por exemplo, uma escola, só que quando você vai mexer, você, soltou, aí o parceiro nem sente, então tem que contrair e fazer. Aí eu brinco, eu falo para as minhas alunas que nós mulheres somos melhores do que escola, porque escola só desce redondo, né? A gente desce e sobe redondo. Então a gente é melhor do que escola, tá vendo? Então, brincadeiras à parte, vamos lá. Contra o amigo lá na coluna, flexionou o joelho, fez pelo menos uma voltinha, aí para o lado e para o ovo. Vocês percebem que o meu continua aqui contraído, quando eu solto, e isso que vocês têm que treinar na casa de vocês, certo? Podem sentar, daqui a pouco a gente mais mais. Gente, isso vocês têm que fazer todos os dias, certo? Inclusive no período menstrual, porque eu não falei para vocês que os exercícios previnem e melhoram as cólicas, então não tem desculpa. Se estiver aí perto de menstruar, viu que está ficando com cólico, pegue e faça os exercícios, certo? Não tem desculpa. E agora, eu vou ensinar para vocês, eu disse que eu ia ensinar a usar os acessórios, né? Quer dizer, um deles. Vou ensinar rapidinho por conta do tempo, só que no canal do YouTube, também, daqui a pouquinho, vai para o ar. Até gravei ali para vocês. Primeira coisa, eu não vou ensinar hoje vocês usarem essas duas bolas de sinucos gigantes e pesadas e fazer igual muita gente fala, né? Por aí, coloca bem o ar no canal vaginal e faz esse movimento de lágrima que vai sugar essa bolinha para dentro, né? E se não der conta, se enfia a primeira, mas aí você faz força, blup, a segunda aprende o movimento e suga miraculosamente. Gente, é mentira. Hoje, quem não tem força vaginal não dá conta de fazer isso, certo? Então, as pessoas, elas até que começam a fazer os exercícios pélvicos, perineais, só que elas não dão conta e elas desistem, param, depois elas vão e entram a palestra. Já cheguei a vários lugares cujo tema era de alcovoada e a pessoa sai e eu, nossa, por que você vai embora? Porque isso não funciona, isso não dá certo, isso é mentira. Por quê? Porque as pessoas vendem informações erradas, então eu não estou aqui para fazer isso. eu vou ensinar você a pegar cinco colar carlandês. São essas cinco bolinhas aqui, a gente vai fazer um treino passivo. Esse exemplo, como eu falei, estará daqui a pouco no meu canal do YouTube. No livro, quem adquirir, tem a página 115, que eu até já decorei a página, de tantas pessoas perguntarem, né? O que é esse exercício passivo? Então, vocês vão fazer, mulheres. Vocês vão pegar as cinco bolinhas do colar carlandês, vão passar um lubrificante. Aqui, quem já estiver no período, chegando aí na menor pausa, pode usar o Felicidade da P5. E quem não estiver, a gente tem o Snow Lobby também da P5, certo? Então, vocês vão passar o lubrificante nas cinco bolinhas, vão colocar todas elas no canal vaginal, lá no fundo, e vai ser um treino passivo. O que é isso? Vocês vão ficar com elas durante uma hora sentadas ou deitadas, certo? Todos os dias, porque é igual a academia. Se começar a fortalecer, parar, perde. Gente, é músculo. Eu quero que vocês entendam aqui hoje que vagina e musculatura masculina também é composta de músculos. Então, se começar a ficar forte, parar, perde. Então, você tem que fazer os exercícios todos os dias, certo? e para quem fala, nossa, mas eu vou ficar com elas aí durante uma hora nesse treino passivo, nossa, é muito tempo, eu não tenho tempo para isso. Aí eu pergunto duas coisas. Primeiro, será que você, mulher, não tem uma hora do seu dia para cuidar de você, para cuidar da sua saúde, da sua vida sexual, para buscar aí esse tal desse orgasmo se você ainda não teve isso? você não tem? Se você não tem uma hora do seu dia para fazer isso, você então precisa rever os seus conceitos, rever o que você anda fazendo da sua vida, certo? E muitas pessoas falam, ah, eu não tenho esse tempo, mas, gente, quem assiste novela, quem assiste jornal, quem assiste série, viu? Você não fica lá 40 minutos, 50, 60 minutos vendo isso? Então, coloque um acessório enquanto você está fazendo outra coisa, você não precisa colocar o acessório e ficar lá, né? Peraí, parei, deixa eu contar aqui, né? Para eu aumentar uma hora. Não, gente, é uma hora sentada ou deitada, certo? Então, a gente tem isso. Eu tenho muitos alunos que colocam no escritório, certo? Então, não tem desculpa de não fazer exercício. Eu sempre falo que a sua pior inimiga é você e a sua auto-sabotagem, porque a gente põe obstáculo em tudo, arruma desculpa para tudo. E assim, é tão fácil, né? Então, o que você está fazendo na sua vida que você não tem esse tempo? E eu queria ensinar um exercício para você que é a respiração abdominal. Não vai dar tempo. E o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para você encontrar isso com a mãozinha e bem forte. Quando eu vou contando aqui o que é essa respiração abdominal, você vai contraindo aqui, não solta, deixa bem apertadinho. o exercício já está até disponível no meu canal do YouTube. Se você entrar lá e pesquisar respiração abdominal, está lá hoje, agora. Essa respiração abdominal, ela é muito importante. Por quê? Todas as mulheres respiram de forma errada. Por quê? Gente, a ditadura da beleza manda a gente contrair a barriga, jogar essa barriga lá para dentro para a gente ser linda, maravilhosa, barriga chapada, gostosa, né? Porque se a gente tiver uma barriguinha, a gente continua com a mão travada, não solta não. E essa ditadura daí também de que mulher que presta, não mexe na cama, não faz isso, não faz aquilo também, deixa as mulheres com o quadril travado, o quadril na bioenergética, a gente fala aqui com o rabinho, né? Para dentro. Então, com os exercícios, a gente vai movimentar e levar oxigênio para o músculo. Por quê? Observem aí na mão de vocês. muitas pessoas já viram que ficou bem branquinho, né? Principalmente aí no rumo das articulações. Por que vai ficando branco? Porque o sangue vai parando de circular. E é o mesmo processo que acontece na vagina que não se movimenta. Na vagina da mulher que não respira corretamente, não faz a respiração abdominal, certo? E quem já viu aí e notou que ficou branco, se você cutucar aí e até dá um belisquinho, você vai ver que vai ficando dormente. Por quê? Gente, não tem sangue, isso aqui está entrando num processo de apóxia, que é falta de oxigênio. Se a gente não movimentar, vai entrar até num processo de necrose. Então, muitas mulheres estão aí sofrendo com doenças ginecológicas, principalmente de origem psicossomática, porque falta de respirar corretamente. Porque falta de respirar corretamente e falta de movimentar o seu quadril. Quando a gente movimenta, abri agora a mão de vocês e observa. Você vê que logo fica vermelho, não é? O sangue volta a circular. O sangue é vida. Quando a gente tem sangue circulando, a gente tem prazer. Por quê? Mexe rapidinho. Você vai ver que vai ficando quente, vai ficando vermelho, porque o sangue vai circulando, o sangue vai se movimentando. Agora, imagina a vagina da mulher que estava lá travada, adormecida, fria, entrando num processo de dormência. Quando ela movimenta, começa a movimentar, fazendo os exercícios e usando os acessórios, vai ter sangue circulando. E aqui na mão, quem estava mexendo aí, não viu que foi ficando quentinho? Na vagina também vai ficando quentinho. Por isso que os exercícios, sim, aumentam a liquidez da mulher. Certo? Por quê? Não é milagre, é fisiologia, o sangue circula. Então, nutre esse tecido e a gente consegue sentir prazer, consegue sentir libido. Certo? O exercício está lá no YouTube. Só vocês entrarem lá para assistir. Então, para a gente finalizar, eu acho que eu estou até andando um pouquinho mais rápido, porque as meninas todas se atrasaram, né? Enfim, eu pego o bonde do atraso andando, né? Mas, vamos lá. Para a gente finalizar, o que a gente vai fazer? Hoje, para quem não sabe, é a lua rosa. O que é a lua rosa? É uma lua cheia, que ela está considerada rosa hoje. E o que é a lua rosa? A lua rosa é a lua dos desejos, é a lua dos pedidos. Então, daqui a pouquinho, eu vou pedir para vocês ficarem em pé, a gente vai fazer um movimento de esticar como se a gente fosse tocar o céu, vocês vão mentalizar um pedido aí na vida de vocês, pedindo aí para essa lua rosa, que é a cor do amor também, e a gente vai fazer uma meditação dinâmica com algumas cores também, trabalhando com a chacra terapia, certo? E a gente vai finalizar com uma frase, vocês já vão se acostumando com essa frase, porque no final eu quero escutar todo mundo falando. No final, vocês vão falar assim, o seguinte, eu me amo, eu me amo de verdade, eu me amo como eu sou, certo? Então, no 3, vamos lá para a gente finalizar, 1, 2, 3, e todo mundo em pé, mãos lá em cima, imagina que vocês estão tocando o céu, a lua rosa, a lua cheia, linda, maravilhosa, você pode fechar os olhos se você quiser, se você ficar, com essa vontade, e vocês vão fazer o seguinte, mentalizou essa lua rosa, é a lua dos pedidos, é a lua dos desejos, você vai fazer um pedido bem especial para essa lua, e eu desejo do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que o seu pedido se realize hoje, que eu consiga transformar sua vida, e que essa lua também consiga realizar o seu sonho, o seu desejo. Então, vamos lá, agora você vai abaixar o braço, bem devagar, vai dar um abraço bem gostoso em você, vai fechar os seus olhos, e vai dizer, eu me amo, eu me amo, eu me amo de verdade, eu me amo de verdade, eu me amo como eu sou, eu me amo como eu sou, isso, continua de olhos fechados, nesse abraço bem gostoso, bem carinhoso, você vai imaginar agora, subindo pelos seus pés, uma luz vermelha, indo até na região do seu perímetro, essa luz vermelha, vai trabalhar o seu primeiro chakra, que é o chakra da nossa ligação com a terra, o seu sentido, o que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo nesse mundo, qual o meu propósito, a minha missão de vida, reflita sobre isso, por quê? Eu já sei a minha missão de vida, passando por tudo que eu passei ao longo desses anos, eu hoje posso dizer que eu valho mais do que um diamante, e a minha missão é lapidar diamantes, eu consigo olhar para vocês, e ver o brilho interior que todos vocês têm, aí, ele está um pouco às vezes apagadinho, mas está aí, no interior de vocês, continue mentalizando essa luz vermelha, nessa região do seu chakra básico, e a diferença entre o carvão e o diamante, ele é uma só, os dois, eles têm a mesma composição que é o carbono, só que o diamante, ele passou por pressões, ele sofreu tantas temperaturas, e ele resistiu, suportou tudo isso, e depois, ele ainda foi comprado e lapidado, agora, a energia sobe para a região do seu umbigo e ela fica laranja, é o chakra umbilical onde a gente trabalha a sexualidade, com a seguinte frase, eu mereço ser feliz, eu mereço sentir prazer, prazer em todas as áreas da minha vida, prazer, inclusive, na relação sexual, a energia sobe um pouco mais, três dedos acima do seu pigo, no plexo solar e ela fica amarela, esse chakra é o chakra da autoconfiança, da autoestima, eu quero, eu posso, eu consigo, eu consigo fazer tudo o que eu quiser, agora a energia sobe até o seu coração e fica verde, trabalhando o chakra cardíaco, o amor incondicional, acima de qualquer coisa, respire fundo e sinta a energia do amor incondicional dentro de você, agora a energia sobe mais um pouco até a sua garganta na cor azul, que é o falar e expressar a verdade, agora ela sobe mais um pouco na região entre os seus olhos e fica lilás, é a intuição, o terceiro olho, agora ela sobe mais um pouco até o topo da sua cabeça no roxo, é o chakra coronário, a nossa conexão com o mundo espiritual, expire fundo mais uma vez, sinta todo o seu corpo energizado com esse momento, repita mais uma vez seu pedido à grande lua rosa, e diga mais uma vez com muita convicção, eu me amo, eu me amo de verdade, eu me amo como eu sou, eu me amo como eu sou, isso, podem abrir os olhos, podem se sentar, como eu falei do diamante, a mesma coisa acontece na vida da gente, a vida era feita de altos e baixos, de coisas boas e coisas ruins, a única diferença entre eu e vocês, é que ao longo desses anos, eu superei vários obstáculos, já contei alguns para vocês, mas tem muitas outras coisas, só que resumindo, em 2014, eu fiquei presa durante uma hora e meia no 13º andar e depois esse elevador despencou comigo, eu só quase dei uma moquidinha básica, então a vida da gente é feita disso, aí eu quero que você pense, o que você anda fazendo para superar esses desafios que a vida te impõe, é deitando aí no chão, chorando, esperneando, ai eu não consigo que alguém me socorre, gente, no fundo do túnel só tem saída por cima, não adianta ficar aí cavucando, chorando pelo leite derramado, o que passou, passou, agora a gente tem que construir o nosso futuro, aprender com as lições que a vida nos dá, tem um autor, o Antônio Robbins, no livro Poder Sem Limites, ele fala o seguinte, que as únicas pessoas sem problemas são aquelas pessoas que estão mortas lá no cemitério, então eu te pergunto, você não quer ter problemas? se você não quiser problemas, você vai morrer, né, porque todos tem problemas, e eu espero que a partir de hoje, você pense em o que você vai fazer da sua vida, e você pense agora rapidinho, três coisas que você vai fazer a partir de hoje para se amar e se valorizar cada vez mais, quem quiser fechar os olhos, fecha, quem quiser só pensar, eu quero que vocês pensem em três coisas que vocês vão fazer para se amar e se valorizar cada vez mais, certo? Fazer hoje, mentaliza aí, vamos fazer conexões neurais, o que pode ser? Pode ser fazer esse exercício de abraçar todos os dias? Não sei, quem sabe, pode ser se olhar no espelho, cuidar mais de você, da sua aparência, das suas unhas, comprar aí uma roupinha nova, um sapato novo, um produto erótico, eu trouxe aqui da Feitiços Aromáticos o estante Total Shock, é um estante feminino, vai ser comprar um produtinho erótico e já testar ele hoje no Vitóris, fazer isso hoje, mesmo quem está aí sozinha, sem ninguém, vai ser, a gente gravou também eu e o senhor Robério, lá da Feitiços, o vídeo explicando um ritual para trabalhar com a energia do chakra, da sexualidade, vai estar mais tarde no meu canal do Youtube, vai ser fazer esse ritual aí para atrair um grande amor, atrair e manter um grande amor, não sei, vai ser comprar o acessório, vai ser comprar o livro, comprar o DVD, e me ajuda bastante, né? Já aproveitando e fazendo a propaganda, né? Mas enfim, não sei, vai ser sair daqui e pensar amanhã com a academia perto de você, fazer uma caminhada, pelo menos, movimentar, sexo é movimento, sexo é energia, não tem como ser sedentário e ter uma boa vida sexual, o que você vai fazer? Não sei, a resposta está dentro de vocês, no coaching, a gente aprende isso, a resposta está dentro de vocês, eu consigo olhar para todos vocês, ver o brilho que vocês têm aí dentro de vocês, gente, é lindo olhar, ver isso, parece que eu vejo assim, as auras brilhando, eu queria que do fundo do meu coração, vocês enxergassem isso na vida de vocês, e se amassem, se valorizassem cada vez mais, a partir de hoje, certo? Então, gente, eu sou a sexual Leandro, essa é a ginástica do amor, o Neo Pampoar, espero que tenha feito esse sentido na vida de vocês, e agradeço mais uma vez a presença de todas e de todos, obrigada, gratidão a vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada.